Policiais lotados em unidades especiais da Polícia Militar do Estado do Piauí estão deixando a capital rumo ao litoral. E quem comanda este policiamento é o Coronel Márcio. Esses policiais são policiais diferenciados? Não, todos são policiais militares. Acontece que eles pertencem às unidades especializadas da capital. Nós estamos levando aqui o BOP, a RONI, a Cavalaria, o Agrupamento Aéreo. Estamos levando as unidades especializadas de trânsito, BPRS, CIPTRAN. Nós estamos levando o Batalhão Ambiental. Então, nós vamos trabalhar cada unidade na sua especialidade, mas ao mesmo tempo de forma integrada, fazendo o policiamento geral. Nós estaremos lá, a partir de amanhã, inaugurando o Centro Integrado de Segurança Pública, que foi disponibilizado pela Secretaria de Segurança, onde funcionará a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, DETRAN. 24 horas ali, em frente ao Sesc Praia, na área de estacionamento, local onde o cidadão que estiver no litoral, ele poderá se dirigir 24 horas por dia, com qualquer demanda. Nós estaremos trabalhando lá, todas as equipes, ou estarão de viaturas, ou estarão de motocicleta, ou estarão na aeronave da Polícia Militar, realizando em toda a área de policiamento, de locais de veraneio, policiamento de outurnamento, nos três turnos de policiamento. Tá certo, então, está aí o Coronel Márcio, falando do policiamento que está se deslocando da capital, rumo ao litoral. A entrevista com o Coronel Márcio, na Leite Cipriano. Então, na tela da TV Antena, 10!